O ano de 2024 chegou com novidades para os microempreendedores individuais de todo o país. O valor do documento de arrecadação do Simples Nacional, que é pago mensalmente, foi reajustado. Ó, achei que é novidade boa? A partir do dia 20 de fevereiro, a contribuição, que já custou R$ 66,00, passará a valer entre R$ 70,60 a R$ 76,60. Impressionante! O valor pode variar de acordo com a atividade exercida pelo MEI. É, é o que nós temos para hoje. O novo salário mínimo alavancou o reajuste a ser pago pelo MEI Microempreendedor Individual. A contribuição mensal corresponde a 5% do salário básico, mais ISS, Impostos sobre Serviços, e o ICMS, Impostos sobre Circulação de Mercadoria e Serviço. Isso varia de acordo com a atividade. Até o ano passado, a contribuição, que alternava entre R$ 66,00 e R$ 62,00, a partir de agora, passa a ser de R$ 70,60 a R$ 76,60. Para o SEBRAE, o aumento pode desestimular a formalização de novas empresas. Esse aumento pode, sim, ter um impacto negativo por conta do aumento da contribuição. A pessoa vai ter que gastar um pouco mais, tirar um pouco mais do seu orçamento para poder contribuir. Só que, em contrapartida, ela tem alguns outros benefícios que são, perto desse valor, algo muito baixo, muito menos impactante. Por quê? Com o pagamento dessa guia, a pessoa tem direito, por exemplo, a aposentadoria, tanto por idade quanto por invalidez, tem direito ao auxílio doença ou auxílio maternidade, entre outros benefícios do INSS. Há quase um ano, o Samuel passou de funcionário a dono do próprio negócio. Escolheu o MEI como formalização da empresa. Pagava R$ 67,00 mensais até então. O aumento para ele deve impactar nas finanças. Aí, mais do que nunca, é preciso usar a criatividade do empreendedor. Para mim, a loja de maquiagem é acessórios, mas eu acrescentei os cursos de maquiagem, eu também faço maquiagem para eventos. Então, dessa forma, fica mais fácil, porque você tem que se reinventar. Então, eu escolhi isso, além de abrir a loja e me reinventar. Dar curso de maquiagem, fazer as maquiagens para eventos, isso foi uma forma de agregar. E também trazer os acessórios. A gente vende acessórios também para agregar. Então, para quem quer começar, é muito importante isso. É sempre tentar renovar, pensar outras soluções, porque ficar com o braço cruzado, você sempre vai achar que aumentou a taxa, não vai dar certo. Isso aí é só um detalhe. Corre atrás que vai dar certo. O Samuel está entre os mais de 21 mil microempreendedores individuais registrados em Governador Valadares. Um número considerado pequeno, de acordo com o SEBRAE. Isso em vista do Estado, que são mais de 1 milhão e 700 mil meios. Um dos motivos é a digitalização. A maioria das pessoas que optam por ser microempreendedores individuais eram pessoas que trabalhavam em serviços autônomos. Pessoas autônomas. E com a digitalização, algumas pessoas têm dificuldade de acessar o site, utilizar o telefone ou utilizar o computador para conseguir se registrar como MEI. Então, esse é um dos motivos que atrapalha o aumento do número de microempreendedores individuais no Brasil e, especialmente, aqui em Minas Gerais. Se você pesquisar, até mesmo com o aumento, é a melhor forma para começar. Mas, claro que a gente não quer que aumenta, né? Porque ainda mais quem está começando, como eu e muitos que estão começando. Mas, hoje, calculando, o MEI é a melhor opção, mesmo com o aumento. Mas, como aumentou o salário, faz parte, né? Então, é tudo uma questão de um crescimento. Então, pelos cálculos de todas as outras opções, para quem está começando, o MEI, até com esse aumento, ainda hoje está compensando. É, mas a gente não aguenta esses aumentos, não, né? Vai começando o ano assim, é rachusto de aqui, é rachusto. Quanto que foi, diretor? O senhor me lembra aí, quanto que foi o aumento do salário? Hã? 92? 96 reais? 92? Um aumento bom. Não dá nem um, como dizem agora, não dá nem um bom gel de gás. Misericórdia.